Vamos falar um pouquinho sobre prós e contras. Muito embora já tenhamos falado sobre isso anteriormente, os principais prós, tá? Reduz e pode reduzir muito, reduz de forma significativa, tá? O nosso tempo de resposta, fica mais rápida a nossa aplicação quando a gente coloca cache. Mas, de novo, precisa ter a estratégia certa, bacana, Arq. Se você colocar cache em um ponto de baixo uso, né, você não avaliou bem esse quando utilizar aqui, talvez você não tenha esse ganho, beleza? Então, pra você ter o ganho, é preciso também avaliar direitinho o cenário correto. Avaliando o cenário correto, você vai reduzir de forma significativa o seu tempo de resposta, beleza? Vai melhorar a experiência com o seu usuário. Bom, o segundo é que vai reduzir custos com o banco de dados. Porque eu não preciso ficar recalculando, fazendo várias queries pesadas, às vezes ali com vários joins, ou indo no banco, voltando, indo, voltando, várias vezes, pra algo que não tem alteração tão rápida. Então, o uso do cache, ele pode reduzir, tá? De forma significativa aqui também, o custo com o banco de dados. E o terceiro ponto positivo, como nós falamos, ele eleva a disponibilidade da nossa aplicação. Podendo fazer com que ela suporte mais usuários simultâneos, isso em geral acontece, ok? Quando você aplica corretamente o cache, você vai naturalmente ter esse ganho, porque a sua aplicação vai responder de forma mais rápida, beleza? E respondendo de forma mais rápida, tem ali um tempo de conexão menor, e você consegue ter mais usuários trabalhando simultaneamente na sua aplicação. Isso eleva a sua disponibilidade, bacana? Porque um dos motivos da nossa aplicação ficar offline, é o excesso de usuários e a aplicação não conseguir responder, precisar ali ter redundância de recursos. É claro que essa é mais uma forma de você aumentar a disponibilidade, ter mais de uma máquina, ok? Ter um autoscale ali. Mas você ter ali um recurso respondendo mais rapidamente, é sim uma forma de você elevar a sua disponibilidade, ok? E outro ponto é que ele pode servir de redundância, como nós falamos, de outros pontos. Então, eu tenho o cache lá no meu front, de repente dois, três caches espalhados ali no meu server side, que possibilitam que eu tenha uma redundância, obter do meu cache primeiro, para responder mais rápido, e se eu não tiver em cache, aí sim eu vou no banco. Então, eu tenho uma redundância de informação, por exemplo, se o meu banco estiver offline, caiu o meu banco de dados, eu poder pegar do cache e devolver, é uma redundância, tá? Uma aplicação projetada para ter alta disponibilidade ali no meu server side, por exemplo. Agora falando de contras, o uso excessivo de cache vai elevar aqui os seus custos, tá? Eu coloquei aqui como um pode elevar, mas ele fatalmente vai elevar, porque cache custa caro. Se tem um salão de memória, é um dos recursos mais caros que existem, beleza? Então, vai elevar fatalmente, se você usar principalmente da forma errada e usar muito, vai elevar o seu custo de infraestrutura, ok? Bom, um outro ponto é que ele vai aumentar aqui a complexidade da sua solução como um todo. Por que vai elevar a complexidade como um todo? Porque imagina o seguinte, você tem o seu recurso em cache e o recurso em banco de dados, por exemplo. Você vai precisar sincronizar os dados entre o banco principal e o cache. Quem vai fazer esse sincronismo? Vai ter que ter um componente arquitetoral para fazer isso, ou você, na base da linha de código ali, vai fazer isso, tá? Então, você vai ter, de alguma maneira ali, uma complexidade ou a nível de configuração de infraestrutura ou de programação para garantir que os dados entre cache e banco de dados estejam sincronizados. Outro ponto que você vai ter ali é a complexidade de buscar no banco de dados, ver se o banco de dados está offline, por exemplo, para depois pegar do cache, ou então, vamos supor que seja um cenário, né, não de fallback, mas um cenário ali só de performance. Eu busco do meu cache primeiro, né, avalio se a informação não está expirada. De novo, é uma complexidade computacional ali para a gente avaliar se eu tenho ali expirado ou não o meu dado. Ah, está expirado, então eu preciso buscar no banco. Ou, não tenho informação em cache, então eu preciso buscar no banco. Daí eu devolvo, registro em cache, devolvo para o meu front-end. Percebe que é muito mais trabalho do que simplesmente ir no banco de dados, pegar o dado ali e devolver para o meu usuário. Eu tenho todos esses pontos, todo esse tratamento para ser feito. Então, eleva a minha complexidade. Outro ponto é que você precisa projetar bem e muito bem as suas soluções. Precisa ser bem pensado. Você não pode sair colocando cache de qualquer maneira, usando qualquer tipo de recurso, porque você vai errar, beleza? Cache é algo que precisa ser bem pensado, bem avaliado, para não ter um custo indesejado, mais contras do que prós. Então, realmente precisa aí tomar um cuidado bem grande quando a gente vai aplicar cache, beleza? Seguindo as dicas que a gente deu até agora, certamente você vai acertar no uso de cache.